O canal Meditando na Palavra diz assim, Por que diz que subiremos ao soar da última trombeta, como se fosse a sétima do apocalipse? Você mesmo já disse tudo, meu irmão, como se fosse. Não tem essa expressão, última trombeta no apocalipse, tá? Porque se vocês disserem que é uma trombeta figurativa, não encaixa no texto. E aí, pastor Natan? Ótimo. Esse assunto das trombetas é um assunto que eu entendo a confusão na cabeça do povo. Afinal de contas, aparece uma trombeta lá em apocalipse, aí aparece uma trombeta no texto de Paulo falando do arrebatamento, aí o pessoal diz, será que não é a mesma? Aí Paulo diz que a trombeta dele é a última, aí João diz que tem sete, o pessoal diz, matei a charada. A última é a sétima. Só que eu acho isso precipitado pela seguinte razão, na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a citação de trombetas o tempo inteiro. Tem trombeta pra tudo que você imaginar, no contexto político, no contexto militar, no contexto social, no contexto artístico. A trombeta era usada não somente no mundo hebraico, no mundo hebreu, mas também no mundo grego e no mundo romano. E a gente tem que considerar essa questão do mundo grego e do mundo romano, porque o Novo Testamento foi escrito debaixo do Império Romano, com a língua e com a cultura grega. O próprio Império Romano, ele preservava a cultura grega. Tudo do Império Romano, tanto é que existe a frase cultura greco-romana, porque há uma ligação, uma fusão entre a cultura grega e a cultura romana. E quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, onde ele faz a citação da expressão última trombeta, você tem que lembrar que Paulo está falando pra um povo que tem que entender o que ele está falando. Ele não pode escrever pra um povo gentil, falando de coisas judaicas, se não houver lá pessoas que entendam o que ele está falando. Paulo está falando para os Coríntios sobre uma coisa que os Coríntios entenderiam. Embora em determinadas ocasiões Paulo mencionasse algo relacionado à cultura judaica e coisas que eram diretas da lei, ele explicava, ou já tinha explicado pessoalmente e estava relembrando sobre o que tinha falado. Mas quando você escreve uma carta pra alguém, você espera que o destinatário entenda do que você está falando. Então, em primeiro lugar, não pense que Paulo está falando de uma trombeta dentro da cultura judaica. É mais provável, isso é o meu pensamento, tá, gente? É mais provável que ele esteja falando de algo relacionado ao que os Coríntios entenderiam. Porque, no meu ponto de vista, 1 Coríntios e 2 Coríntios trazem muitos elementos de esporte. Porque a cidade de Corinto ficava no ístimo, num determinado ístimo. Ístimo é uma nomenclatura geográfica que diz respeito a um filamento de terra cercado por oceano dos dois lados. É o contrário do estreito, que é um filamento de água cercado por poções de terra. No ístimo de Corinto, havia jogos de tempos em tempos que eram muito famosos no mundo grego. Havia quatro tipos de jogos no mundo grego. Tinha o primeiro e mais importante, que eram os Jogos Olímpicos. E, em segundo lugar, vinha os Jogos Istímicos. Se você colocar isso no Google, você vai encontrar aí explicações, detalhamentos sobre o que eram os Jogos Istímicos, que se realizava na cidade de Corinto. Então, se você parar para pensar, Corinto era uma espécie de cidade conhecida no mundo todo, principalmente por causa dos Jogos Istímicos, que eram muito conhecidos no mundo de fala grega daquela época. O que acontece? Paulo vai escrever aos coríntios e ele fala muito sobre esportes. Ele fala sobre esmurrar o próprio corpo, ele fala sobre correr no estádio para ganhar um prêmio, ele fala que o prêmio que os corredores vão ganhar é uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Ele fala, inclusive, de judeus que queriam participar dos jogos, mas por vergonha, porque eles ficavam seminus na frente dos outros, eles queriam desfazer a sua circuncisão. A gente ouve falar sobre Paulo repreendendo irmãos que eram gentios, que queriam se circuncidar, mas raramente a gente observa esse texto de Coríntios, quando Paulo fala de irmãos que eram judeus, que estavam agora crentes em Jesus, que queriam participar dos jogos, ele diz, você não precisa desfazer a sua circuncisão, justamente porque eles tinham vergonha de aparecer seminus no esporte, diferentemente dos outros homens. Então, você observa que Coríntio, as cartas aos Coríntios, são muito cheias de elementos de esporte, porque era uma coisa muito forte naquela cidade. É mais provável que Paulo esteja usando ali a trombeta para fazer referência ao uso da trombeta em Coríntio, porque quando iniciavam os jogos ístímicos, havia uma primeira competição para se decidir quem seria o trombeteiro oficial. Então, eles faziam uma competição entre si e o que tocasse melhor, o que tivesse mais potência, se destacava e era o trombeteiro oficial. Esse trombeteiro iria tocar para fazer a abertura da cerimônia, a abertura dos jogos, ele iria tocar acompanhando a cadência de alguns animais durante certas atividades esportivas, ele iria tocar para pedir o silêncio da multidão para que um arauto se pronunciasse da tribuna, ele iria tocar para convocar os atletas vencedores para receberem o prêmio também no final das competições e tocaria para encerrar o período de jogos. O que parece é que Paulo está falando sobre o encerramento das atividades da igreja nesse mundo, para que então ela suba à tribuna celeste para receber a sua premiação. Ele parece usar esse linguajar, como ele vem fazendo ao longo de Coríntios, falando sobre atividades esportivas. Ele fala a última trombeta, porque seria a trombeta que encerra as atividades da igreja. É o tempo do fim para a igreja na Terra. É quando a igreja estará sendo convocada, se retirando do mundo para subir à tribuna celeste para receber os seus galardões. Além do mais, se você parar para pensar, Paulo não poderia estar falando das trombetas de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse nem tinha sido escrito. Primeiro Coríntios foi escrito no ano de 55 d.C. e Apocalipse vai ser escrito entre os anos 90 e 96. Ou seja, são quase 50 anos de distância daquilo que Paulo está falando para o que João vai falar. E embora algumas pessoas digam assim, não, tudo bem, não tinha ainda o livro de Apocalipse para João, para Paulo fazer referência, mas o Espírito Santo é que está coordenando tudo. Só que tem um detalhe, se é o Espírito Santo que está coordenando tudo, então ele não pode se confundir. Porque lá em Apocalipse capítulo 11, quando se fala do toque da sétima trombeta, se diz que se cumprirá o mistério que Deus anunciou aos seus santos profetas. Se é o Espírito Santo que está coordenando a suposta citação da trombeta de Apocalipse através do texto de Paulo, por que então está escrito isso em Apocalipse capítulo 11? Porque se você parar para pensar, ao longo de todo o Novo Testamento, nós sabemos que ministério Paulo exerceu. Paulo nunca foi profeta. Lá em Atos capítulo 13 está escrito havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. E no final da lista está Paulo. Só que, será que Paulo fazia parte do grupo de profetas ou parte do grupo de mestres? O próprio Paulo diz. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, e em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, ele diz, eu fui designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. Ele não menciona o ministério profético, porque ele não era profeta. Naquele dia, em Atos 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. No capítulo 14, pela primeira vez, Paulo é chamado de apóstolo. Mas, ao longo da sua carreira ministerial, quando ele vai escrever para Timóteo, que estão entre as últimas cartas que Paulo escreveu na sua vida terrena, ele fala que era pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, ele não inclui o ministério profético, porque ele nunca foi profeta. Aí você fala, mas como é que Paulo não pode ter sido profeta? As revelações que Paulo teve, Paulo subiu ao terceiro céu, ele via Jesus, Jesus aparecia para ele. Meu irmão, o próprio Paulo explica. Lá em Efésios capítulo 3, ele diz que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, o fundamento da doutrina cristã. Paulo não precisava ser profeta para receber o fundamento do cristianismo. Ele era apóstolo e, por causa disso, ele recebeu as revelações que recebeu. Aí você, então, pergunta, e de que mistério é esse? Que Apocalipse capítulo 11 faz menção quando diz que quando a sétima trombeta tocar, vai se cumprir o mistério que Deus havia prometido aos profetas, que não era Paulo. E é importante a gente saber que não era Paulo, porque isso significa que o mistério mencionado por Paulo relacionado ao arrebatamento, não pode ser o mistério de Apocalipse 11 quando a sétima trombeta toca. São dois mistérios diferentes, porque Paulo não era profeta e Apocalipse 11 fala que é o mistério dos profetas. Paulo não era profeta. Paulo era apóstolo, era pregador e era mestre. Então, que mistério é esse? Muito provavelmente deve ser aquele mistério mencionado em todos os lugares do Antigo Testamento e reforçado por Pedro em Atos capítulo 3, quando ele se dirige à nação de Israel. No versículo, vocês devem lembrar, Pedro e João ministraram a cura num paralítico, eles se levantam, o povo fica impressionado com aquilo e começam a se aproximar deles com certa admiração e Pedro começa a falar com os irmãos israelenses, os seus compatriotas, e ele diz o seguinte, no versículo 12, do capítulo 3, diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, ao povo é os judeus, tá, gente? Quando você vê na Bíblia, ao povo, normalmente a maioria das vezes é aos judeus, ele se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, para que não tenha dúvida de com quem ele está falando, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, o tivéssemos feito andar? Versículo 13, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De sorte, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nós, os apóstolos, somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vocês estão vendo e reconhecendo. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esta saúde perfeita na presença de todos vós. Aí ele diz o seguinte, no versículo 17, E agora, irmãos, irmãos no sentido de serem descendentes de Abraão e Isaac e Jacó, compatriotas, aí ele diz, E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, desta forma, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo deveria padecer, e nós sabemos o resto da história, porque Jesus disse que o Cristo primeiro tinha que sofrer e depois entrar na sua glória. Pedro, ele cita apenas parte da verdade conhecida pelos judeus. Ele diz que o Cristo deveria padecer. Aí no versículo seguinte ele acrescenta, Por isso, se arrependam. Veja, ele está falando como israelitas, com os judeus. Olha como é importante o arrependimento dentro da escatologia. Veja como é importante o arrependimento do povo judeu. Ele diz, Por isso, arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. E assim, se vocês israelitas se arrependerem, confessarem a Jesus como Senhor, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Messias, que já foi estabelecido. É o mesmo Jesus que vocês mataram. Ao qual é necessário que o céu contenha, retenha, é necessário que ele fique parado, guardado, mantido no céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas, que é o milênio. Ele diz, Do qual Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde a antiguidade. É disso que Apocalipse, capítulo 11, está falando. É o mistério que Deus revelou aos profetas sobre a restauração do mundo, sobre a restauração de todas as coisas, quando Cristo voltar para a terra, quando os israelitas se arrependerem. É disso que ele está falando. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.